Opa galera, aqui o Goku, mano, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeozinho de King Piece aqui com vocês, cara, e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui a Mago, né, cara, que foi a fruta nova aí que eu peguei, dando random, e mano, ó, vou estar mostrando a primeira daqui aqui pra vocês, que é o Z, é Magma First Gift, ó, dá esse socão aqui de Magma, aí tem esse aqui, ó, Magma Round, que é esse aqui, nossa, tacaram o Meteoro aqui da Magma, Aí tem esse Magma Floor aqui, uma poça d'água, esse aqui são os Meteor, tipo, muito dano, e ó, vou mostrar aqui uma curiosidade pra vocês da Mago, que se eu soltar um ataque aqui de Magma na água, cria meio que uma poça de Magma, aí eu posso ficar aqui nela, ó, tá ligado? Eu posso ficar aqui em cima dela, que eu não vou cair na água Bom, galera, voltei aqui, mano, meu jogo tinha caído, e agora nesse momento nós vamos estar enfrentando o Wars aí, mano, então eu, quando o meu amigo aqui vim pra spawnar, eu volto com vocês Aqui, galera, ele spawnou aqui, mano, o Wars, então já vamos estar ficando ligado aqui, ó, e, ó lá, agora toma as Meteor usada Nossa, aí, toma Cara, é, tipo, é bem facilzinho estar derrotando aqui o Wars, é, ele não, ele dá muito dano, mas se você tiver bastante vida, você vai estar conseguindo tancar ele aí de boa Tipo, uns 20k de vida já vai estar dando pra tancar ele muito aí, muito bem Então, ó, toma Mano, é, tipo, muito fácil, muito fácil, aí, ele usa esse Raki do Rei que é chato, cara Esse Raki do Rei aqui que complica os Paranauê tudo, cara, complica aqui tudo, mano Porque esse Raki do Rei te deixa meio que paralisado por alguns segundos Aí, ó, usou de novo, mano, Raki do Rei Nossa, que chato Toma Toma Ih, mano, como vocês podem ver, é, eu tô aqui com meus amigos, cara, e, tipo, como nós já é nível alto e tem boas frutas, então é, tipo, muito fácil, cara Ó, ele já tá morrendo Ah, calma, aqui, ó, não tem nem graça, cara, é, tipo, muito fácil Aqui, eu uso isso aqui, faz esse ali queimação Eu venho aqui, eu venho aqui, uso os meteoros Meteoros, pega os luzes, aí, ó Usei Toma, toma Aí, eu venho aqui, ó, nosso doce, meu lagado Beleza, aí, ó Vamos tá conseguindo matar ele, hein, claro De boa, matamos, é, não, ah não, matamos não Aí, toma Ah, não, não, peguei a Moonblade Meu Deus do céu, galera Nossa, mano Nossa Galera, o meu amigo aqui tinha ficado pistola aqui, veio me matar aqui de raiva Mas, mano, ó, vou tá mostrando aqui a Moonblade pra vocês, cara Caraca, mano, eu tô muito feliz, cara Ó, esse aqui é o Rugblade É, se eu não me engano, esse aqui é o Rugblade, ó Nossa, esse aqui é o Ruar, se eu não me engano Nossa, mano, que da hora, velho Cê é louco, cara, eu tô muito feliz, mano Aqui, galera, ó Espaão no outro Depois aqui, ó Vamos tá matando aquele World E, mano, nossa, mano, eu peguei esse estado da Big Mom, cara Cê é louco, é muito top, cara É muito, muito top Aqui, ó E a bomba Nossa, mano, meu Skull bugou, velho Ai, toma Ai, buguei Ai, toma Ai, vai, toma, 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 toma Nossa, 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 nossa Ah, mano Ela apareceu atrás de mim, velho Ah, sai de zoa, velho Vai, toma Vai, toma Aí, daisição do meteor Agora se vem, toma. Nossa, pelo menos eu peguei em cima aqui do rei, velho. Muito chato. Tonto. Nossa, mano, o Magmar tá muito OP, galera. Tá, tipo, muito roubada. Tá, tipo, muito quebrada pra tá matando o boss, velho. Tá muito, muito quebrada. Eu toma. Aí vem, toma os meteoros. Aí toma aqui. Ah, galera, e deixa queimação, tá? A Magmar deixa queimação. Por isso que ela também é muito OP. E... 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 Matando aí. É, eu não recebi nada, até porque o único drop que eu acho que tem aqui do... Do Oros é a espada da Big Mom, né? Eu acredito que é só a espada da Big Mom, de drop que tem aqui, mano. Então, é isso aí, galera. O vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Então, isso aí, mano. Valeu. Ui... Tinha? Tinha!